Música Sou prisioneiro, estou condenado Matei a mulher que mais eu amava Matei por ciúmes, talvez por loucura Jurgando que ela me enganava Hoje na cela fria e escura Vejo uma sombra em minha frente Ela que vem me dizer em pranto Jurou por Deus que eu era inocente Estas palavras me ferem a alma Como se fosse um espinho Matei e fui pra cela escura E ela pro céu deixando um filhinho Hoje meu mundo são quatro paredes Onde tristonho eu vivo a chorar Negra lembrança me vem na memória De tudo quanto eu fiz sem pensar Nosso filhinho que foi minha culpa Vivo no mundo desamparado Nas grades da cela vem me perguntar Por que estás preso, paizinho adorado Estas palavras me ferem a alma Como se fosse um espinho Perdoa senhor o meu erro E tenha piedade do meu filhinho